Olá, meus amores! Como vocês estão? Vocês estão bem? Que coisa boa! Hoje é terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. Já, já é o dia 23. E lembre-se que esse mês de fevereiro tem quantos dias? 28 dias. E já estamos no dia 23. Faltam quantos para o final do mês? Hum? Ó, se hoje é 23, são 28, faltam 5 dias para o final do mês. Já passou assim, não foi? Mas também nós tivemos aquela pausa para o recesso do carnaval, que esse ano não teve carnaval, mas tivemos o recesso, não é isso? Por isso que passou mais rápido, certo? Mas vamos lá. Antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, que tal falarmos com o papai do céu? Todo dia é dia de falar com o papai do céu. Toda hora é hora de falar com o papai do céu. E se nós fizermos um dia de aula maravilhoso, vamos pedir isso para o papai do céu? Agora, nós vamos pedir, mas nós também queremos ajudar, não é isso? Então, você estudando, fazendo a tarefa, vamos ter um bom dia de aula, não vamos ter? Isso, uma manhã e uma tarde maravilhosa, certo? Também podemos pedir ao papai do céu, vamos agradecer as coisas boas que acontecem conosco diariamente e vamos pedir para aquelas pessoas que estão precisando. Porque tem pessoas dodói, tem pessoas nos hospitais, tem pessoas dodói em casa, tem alguém da família que está precisando muito, 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 que o papai do céu interceda por eles, não é isso? Ou seja por conta do emprego, que está desempregado, ou seja, porque está dodói, algum problema na família. Então, nós vamos pedir para o papai do céu, acalme todo mundo, acalme nosso coração e nos traga paz, certo? Vamos lá? Esquenta a mãozinha aí, ó. Esquentou? Cinco dedos nesta mão, outros cinco nesta mão. Vou juntar agora todos para fazer a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não me deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-me de todo mal. Amém. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nós temos grandes aprendizagens, certo? Vamos lá, ó. Nosso livrinho de matemática, que está aqui, tá vendo? Aí você pega o seu e bota aí. E nosso livrinho, deixa eu pegar aqui, tá? Cria história, certo? Então, esses dois livrinhos você vai colocando aí. Por quê? Porque agora você vai pegar primeiro a sua agenda. Veja, isso. Nós vamos começar colocando a agenda aqui no quadro, tá? Então, pega a sua agenda e coloca aí, ó. A data de hoje, ó. Casa. Qual é o dia de hoje? 23. Qual é o mês? Mês 12, quer dizer, mês de fevereiro. Qual é o ano? 2021. Deixa só você ver aqui o volume, pra ver se tá no máximo, tá? Isso. Pronto. Agora, pulei uma linha, vou colocar, ó, matemática. Pulei uma linha, vou colocar história. Certo? Ó, deixa eu ver. História vai ser a página 12. Aí você já coloca aí do lado, que é a página que você vai fazer depois, tá? Matemática vai ser a página, deixa eu pegar aqui. 9. Então, ó, a agenda de hoje, ó. Casa. Você vai botar isso na sua agenda, tá? Dia 23 de 2 de 2021. Matemática vai ser a página 9. História vai ser a página 12. Pronto. Eu vou deixar essa agenda aqui. Quando o tia disser assim, ó, pausa na agenda que o tia vai apagar, aí você... Aí você já dá uma pausa, mas eu vou deixar ela aqui, enquanto você tá fazendo. Aí nós vamos começar com o nosso livro de matemática, tá vendo? E você vai abrir aí na página 6. A página 6 é essa aqui, ó. Tá vendo? Que nós vamos ter assim, ó. Noções de grandeza. Maior, menor, mais grosso, mais fino, mais largo, mais estreito, igual ou diferente. Antes de eu pegar o nosso próprio livro, tá? Eu vou botar aqui. Lembra que nós já fizemos umas atividades relacionadas a isso? Que tinham o lápis mais grosso, o lápis mais fino. Lembra da última tarefa que a gente fez? Pronto. Você vai pegar aqui, ó. Não é pra fazer, tá? É só o tia tá explicando enquanto você faz a agenda, ó. Eu tenho aqui duas árvores, certo? Se eu perguntar assim, aqui eu posso trabalhar maior e menor. Não é? Essa árvore aqui é maior, essa árvore aqui é menor, certo? Eu posso, ó, o troco dessa árvore, essa aqui é largo e essa aqui é estreito. Eu posso dizer também que ele é grosso e esse é fino. Quando eu falo isso, eu tô trabalhando as noções de grandeza, certo? Até tudo bem. Se eu botar aqui, ó. Vamos ver. Nós temos aqui um caminho. Que esse caminho vai dar pra escola. Vamos ver aqui pra nossa escola, certo? Eu tenho aqui... Tá aqui, dinâmica, tá? Eu tenho aqui esse outro caminho. Deixa eu botar ele mais pra cá. Deixa eu pegar aqui. Ó. Aqui está a nossa escola dinâmica. Certo? E eu, para chegar nessa escola dinâmica, eu tenho dois caminhos. Eu tenho esse e eu tenho esse aqui. Certo? Vamos lá. Vou botar esse aqui. Se eu disser assim, ó, primeiro ano, qual é o caminho mais largo? É esse ou esse? O mais largo? É esse aqui, ó. E qual é o mais estreito? Esse aqui. Se eu disser assim, qual é o caminho mais longo para chegar à escola dinâmica? É esse ou é esse? Vamos botar esse aqui um pouco maior. Mais longo. Ó. Se eu vir por aqui, ó, ele se torna um caminho mais curto. Mas se eu vir por esse caminho aqui, ele vai se tornar um caminho mais longo. Certo? Então, ó. Esse aqui, ó, eu vou ter que dobrar, vou ter que subir pra chegar aqui. Esse aqui eu já vou direto, ó. Certo? Até tudo bem. Mais longo. Mais curto. Mais largo. Mais fino. Certo? Mais estreito. Posso apagar? Não é pra fazer, tá? Nós só estamos aqui. Mostrando. Certo? Noções de grandeza. Ó. Eu tenho aqui... Dois de lápis. Certo? Ó. Dois de lápis. Pode ser de cera, tá? Esse aqui, se eu perguntar pra vocês, qual é o maior lápis? Qual é o menor lápis? Certo? Agora, depois eu me peço pra perguntar, qual é o lápis mais grosso? É esse aqui. E qual é o lápis mais fino? Não é fácil? É bem fácil trabalhar com noções de grandeza, não é? Pronto. Apaguei. Aí, agora, nós vamos para o nosso livro, tá? Pega o seu livrinho aí de matemática e abra na página 6. Quando chegar aqui, ó, na página 6, você vai precisar assim, ó. Clase. Que nós vamos fazer agora. E a data de hoje? Qual é a data de hoje? Hoje, 23 do 2, 2021. Você vai colocar aqui em cima, certo? Aí, tem assim. Número 1. Eu tô nessa daqui, certo? Ó. Tenho esses quatro quadradinhos aí. A pessoa maior de cada quadro é um homem ou a mulher? O primeiro quadro. Tá vendo o primeiro quadro? Esse aqui? Quem é a pessoa maior? O homem ou a mulher? No caso aqui, é a menina, certo? O homem, certo? E a menina. Quem é o mais... Perdão. O maior. Eu ia dizer o mais alto, mas é o maior, tá? O homem ou a mulher, você vai escrever embaixo. A palavra homem. Como é que eu escrevo a palavra homem? Ó. Eu tenho aqui... São quatro quadros, tá? Nós estamos nesse aqui, no primeiro. Que eu tenho o homem. Vou desenhar assim, tá? E eu tenho a menininha. Certo? Então, aqui embaixo tem uma linha. Então, você vai dizer se é a mulher, que no caso se refere à menina, ou se é ao homem. Aí você vai botar homem. Por que é homem? É homem. Porque ele é mais alto. Como é que eu escrevo a palavra homem? Ó. H. Ó. Ó. Lembra que o H, ele é uma letrinha muda, ele não tem som? Pronto. Men. Por quê? Para ele emitir o som, ele precisa da vogal. A letrinha H, não é isso? Então, ele tá junto do H, ó. Ele tá com o som do H. Homem, certo? Aí eu venho para o segundo quadro. Que eu tenho o quê? Quem é mais alto? Perdão, maior. Isso eu quero falar mais alto, mas não é mais alto. É o quê? É o maior. É aqui, no caso, a mulher ou o menino? Eu tenho aqui. A mulher. Tá? E vai ser o desenho assim para representar, tá? E o menino? Quem é o mais alto aqui? É a mulher. Porque ela é bem mais alta do que o menino. Não é isso que, no caso, o menino representa a figura masculina, o homem. Certo? Então, nesse primeiro é o homem. Nessa segunda é a mulher. Aí embaixo eu tenho assim, ó. Qual é o animal menor em cada quadro? Eu tenho aqui um gato e um pintinho. Eu tenho aqui um galo e um cachorro. Eu quero saber quem é o menor, tá? Ó, no primeiro quadro nós queríamos saber qual é o maior que nós fizemos. Agora é com você, certo? Quem é o menor? Aí você vai responder isso daí. Esse aqui é o 1. A questão 1. Essa é a questão 2. Certo? Eu tenho a questão 3, que é assim, ó. Desenhe uma rosa num vaso menor e pinte da mesma cor. Eu tenho aqui três vasos. Qual é o menor? E qual é a cor do menor vaso? Vocês estão vendo? Eu tenho um vaso vermelho, um vaso azul e um vaso verde. Qual desses três é o menor? O menor. E qual é a cor desse menor vaso? Podemos voltar para cá? Depois nós vamos para o vaso, tá? Pronto? Vamos lá. Na questão 2 ainda do quadrinho. Qual é o animal de cada quadro? Qual é o menor? É o pintinho ou é o cachorro? É um pintinho. Não é isso? O pintinho, ele é o menor. Pintinho. E aqui no galo e no cachorro? O que é o menor? O galo é mais alto, tá vendo? Então, é o cachorro que é o menor. Que é o filhotinho. Então, cachorrinho. Cachorro é com dois S. Cachorrinho também, tá? Ó, cachorrinho. Pronto? Se eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver, tá? Uma bichete que eu possa pegar aqui para mostrar para vocês. Vai fazendo em conta. Pronto. Quem é o maior aqui e quem é o menor? Eu tenho o piloto. Deixa eu pegar o meu piloto. E eu tenho a recarga, né? Que acabou, tinha trocou. Quem é o maior? É o piloto. Quem é o menor? É a recarga. Essa atividade é relacionada a isso, tá? Se eu perguntasse quem é o mais grosso, é o piloto. Quem é o mais fino, é a recarga. Aqui acabou. Vamos lá. Agora, eu tenho uma caneta e um piloto. Quem é o mais fino? Quem é o mais grosso, o piloto. Agora, se eu perguntasse quem é o maior? A caneta seria maior. Não é isso? Deixa eu pegar outro objeto aqui, tá? Deixa eu estar procurando aqui. Deixa eu ver. O que eu tenho aqui? Deixa eu ver se eu pego outro aqui. Deixa eu pegar outro objeto aqui. Deixa eu procurar enquanto você termina, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Achei. Peraí. Deixa eu pegar. Eu tenho aqui uma caixinha. Aqui eu coloco meu lápis. Meus lápis. Ó, eu tenho aqui duas caixinhas, tá? Essa eu coloco os lápis e essa eu coloco o treco. Dessas daqui, qual é a caixa mais alta? E a mais baixa é essa, tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Agora, se eu pegar aqui, ó. Eu tenho aqui duas caixas, tá? Ó. Essa é de uma caixinha de música e essa é meu porta lápis, certo? Quem é a caixa maior? É a caixa do som, não é isso? Dessa, desse somzinho aqui. E a menor é essa aqui. Agora, as duas têm a mesma espessura, tá? Eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Eu tenho um durex e esse nylon aqui. Qual é o mais, vamos dizer, o mais grosso? E qual o mais fino? Ó. Esse é bem mais fino, tá? E esse é bem mais grosso. Entenderam esse conceito? Pronto. Posso apagar aqui? Pausa aí que eu vou apagar. Pausei. Então, o primeiro, que é o mais alto, maior, é o homem, certo? Que é, aqui em relação a esses dois, a mulher e o menino, é a mulher. Quem é o menor, o cachorro ou o pintinho, aqui é o pintinho. E quem é, aqui, o galo ou o cachorro, o filhote de cachorro, o cachorrinho é o menor, certo? Então, a gente escreveu o nome, certo? Posso apagar? Apaguei. Pronto. Que aí você pausou e você não perdeu, não, você copia, certo? Vamos continuar. Aí, agora, em relação aos vasos, tá? Que é a questão 3. Deixa eu pegar o preto. Ó. A questão 3. Tá vendo? Que é essa aqui embaixo. Deixa eu mostrar pra vocês. É em relação a isso, tá? Que tem assim, ó. Desenhe uma rosa no vaso menor e pinte da mesma cor. Então, eu tenho 3 vasos. Não sou muito boa no desenho, não, mas eu vou desenhar assim, tá? É isso. 3 vasos. Aí, eu tenho o outro vaso aqui. E eu tenho o outro vaso aqui. Deixa eu botar isso aqui um pouco maior. E eu vou desenhar esse aqui. Certo? Aí, eu pergunto pra vocês. E eu tenho que desenhar uma flor aonde? No menor. Então, eu vou desenhar uma flor aqui, ó. Que esse é o meu menor. Então, eu vou desenhar uma florzinha do jeito que você saber. Certo? E eu tenho que pintar da mesma cor. Qual é a cor dele? Vermelho, não é? Ele é todo vermelhinho. Então, eu tenho que pintar essa flor. Toda de vermelhinha. Também, que eu tenho que pintar da mesma cor. Certo? Então, ó. No caso aqui, ó. No vermelhinho. Certo? Pronto. Faz essa aí pra nós pausarmos e irmos pra página 7. Pronto? Pausou? Pausa aí. Estamos trabalhando com o quê? Noções de grandeza. Então, nós estamos vendo maior, menor, mais grosso, mais largo, mais fino, mais estreito. Igual ou diferente. Igual ou diferente. Pausei. E hoje, a nossa primeira aula de matemática é que estamos usando o nosso livro. Combinado? Agora, eu vou para a página 7. Aqui, você não precisa prestar classe e data. Não precisa prestar data ou classe. Aqui nós... É continuação. Página 7. Tá vendo? Aí, tem assim, ó. Desenho. A flor maior. Eu tenho aí... Quatro flores. Ó. Eu tenho... Vamos lá. Essa é a questão 4. Tá? Eu tenho aqui uma florzinha vermelha. Eu tenho uma florzinha vermelha. Eu tenho uma margarida vermelha. E eu tenho um pequeno girassol amarelo. Certo? E eu tenho um quadradinho para você desenhar a flor maior. Qual dessas você vai desenhar que é a maior? É a margarida vermelha. Então, essa margarida, você vai desenhar ela aqui dentro. Aí, ó. Aí, ó. Desenha ela. Tá? E coloca, ó. Duas folhinhas. E aí, você pinta. Ela aqui não tá muito bonita, não. Mas deixa eu desenhar ela melhor. Melhor. E aí, ó. E aí, você desenhou. Aí embaixo tem assim, ó. Leia as indicações e observe os garotos abaixo. Para colocar o nome correto das crianças correspondentes às perguntas a seguir. Então, eu tenho perguntas e vamos responder de acordo com as perguntas. Letra A. Estou na página 7 ainda, tá? Qual é o nome da criança? Qual é o nome de cada um deles? Ó. Renato é o mais baixo. Vamos dar as dicas, né? Eu tenho... Vamos desenhar primeiro as crianças? Fica mais fácil, né? Igual do livro. Deixa eu desenhar. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Um menininho de camisa verde. Certo? Eu tenho... Que é o número 1. Eu tenho um menininho de cabelo amarelo. Que é o número 2, tá vendo? Que não é muito coisa de desenhar a menina, não, tá? Aí, eu tenho aqui. Um menino de camisa vermelha. Que é o número 3. É um cabelão, um tapete, né? É um tapete dele bem... E eu tenho um menino. Que o cabelo parece um índio, né? O cabelo dele é bem lisinho. Parece um índio, certo? Que é o número 4. Aí, tem assim, ó. Renato é mais baixo que Ricardo. E Rogério? Mas é mais alto que Roberto. Rogério é mais alto que Renato. E o mais baixo que Ricardo. Deixa eu botar ele mais pra baixo, porque você tá dando a impressão que ele é... Onde está? Deixa eu ajeitar ele. E para tacar o cabelinho dele certo. Preciso descer ele mais um pouquinho, tá? Agora, 4. Vamos lá? Então, vamos descobrir quem é quem, tá? O número 1. Você acha qual é o nome dele? Vê. Vou ler de novo, tá? Renato é mais baixo que Ricardo. E Rogério? Mas é mais alto que Roberto. Rogério é mais alto que Renato. E mais baixo que Ricardo. Já descobriu quem é quem? Aí eu venho para a letra A. Eu tenho 4 crianças, 4 meninas, tá? Então, vai ser número 1. Então, vai ser número 1. Quem é? Renato. Número 2. Esse aqui. É o Ricardo. Ricardo é mais alto, né? Aí vem o número 3. Quem é o número 3? Rogério. E número 4. Quem é o número 4? Roberto. Você conseguiu descobrir assim? Aí tem assim, ó. B. Quem é a maior criança? Quem é a maior criança? O Ricardo. Letra. Faz aí. Deixa eu ver aqui, tá? Aqui tem a letra C. A letra C tem assim, ó. Quem é a menor criança? Número 4. Quem é o número 4? Roberto. Então, aqui, ó. Eu vou colocar Roberto. E ele é o menor de todos, tá? Então, a questão 4. Nós desenhamos a flor maior, não é isso? E na questão 5, que é essa aqui das crianças, nós estamos fazendo o quê? Descobrindo quem é o mais baixo ou o mais alto. Conseguiu? Porque aí você vai pausar, a fia vai apagar, assim, é o tempo que você fica fazendo, tá? Copiando. Aí depois você bota o vídeo pra seguir. Então, trabalhamos aqui, mas a maior, eu tinha 4 flores, esta é a maior, que nós vamos desenhar dentro desse quadradinho, certo? Aqui eu tinha 4 crianças, 4 meninos, e eu tinha que identificar, eles tinham os números, e a gente tinha que identificar sabendo quem é o maior, o mais alto, o mais baixo, não é isso? E aí fizemos essa questão. Porque agora nós vamos para a questão 6. Que essa questão 6 nós vamos fazer o quê? Você vai pegar crianças, pode ser seus irmãozinhos, seus primos, seus amigos, já que você está aí desse lado, e que é da dente. Aí eu não tenho como ver as crianças que estão próximas a você. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um gráfico com o nome dos seus amigos, ou dos seus irmãos, ou do seu primo, tá? Pra gente identificar o maior e o menor, certo? Pronto? Então, nessa atividade, você pode até pedir ajuda pra mamãe, pra um adulto, que seja vovó, titio, quem estiver perto de você, tá certo? Pra gente identificar. Porque nós vamos usar crianças, o nome de crianças que você conhece, pode ser primo, vizinho, tá? Tia não sabe o nome dos seus vizinhos, então, eu vou botar aqui no meu gráfico, vou botar crianças imaginárias, e você vai botar com o nome das pessoas que você conhece, das crianças, certo? Pra nós continuarmos trabalhando essa noção de grandeza. Pronto? Pausou, e vai apagar, tá? Estamos trabalhando com o nosso livrinho de matemática, certo? Que hoje é a nossa primeira atividade do nosso livro de matemática. Aí agora nós vamos para a questão 6, tá? E estamos trabalhando com noção de grandeza. Ó, a questão 6. Na questão 6, tem assim, ó. Com a ajuda do professor, faça em uma cartolina, junto com seus colegas, um gráfico de altura de vocês, para responder as perguntas. Nessa atividade, nós teremos que estar na sala, mas como você está aí do outro lado e tia tá aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um gráfico usando o nome de seu vizinho, seus primos, tá certo? Então, vamos lá. Ó, o que é que nós vamos fazer? Ó, o que é que nós vamos fazer? Um gráfico. O que é um gráfico? É tipo uma tabela simples, tá? E vamos dizer que você tem aí na sua casa, vamos dizer, 6 primos. 6, ou 6 vizinhos, ou 3, ou 4, ou 5, o quanto você tiver, tá? O que é que você vai fazer? Você vai botar a quantidade de alunos, de, perdão, de alunas que fosse cultivando, de colegas que você tem aí. Vamos dizer que você tem, vamos botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis crianças estão participando. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai colocar os nomes dessa criança. Eu vou imaginar, tá? Eu vou botar aqui, ó. Arthur. Vou botar. Davi. Que ia estar criando. Você vai botar o nome dos seus primos, dos seus vizinhos, tá? Dos seus amiguinhos. Vamos lá. Vou botar Pedro. Vou botar João. Vou botar Guilherme. E vou botar a rua. Pronto. Eu tenho aqui 6 coleguinhas, tá? Aí, você vai olhar. Para você fazer essa brincadeira, você vai ter que ver. Quem é a maior criança? A maior criança. Aqui, tá? Pronto. Você botou seus primos. Faz de conta que você tem seus primos. Você vai colocar o nome dos seus primos, tá? Aí, você vai marcar um X na maior criança. Ah, você pode usar o seu nome também, tá? Coloca o seu nome. E mais cinco crianças, tá? Vamos lá? Vamos dizer que o maior seja Arthur. Aí, você vai marcar um X. Mas, você falou também que Arthur e Juan são os maiores. Aí, você bota o nome aqui, ó. Maiores. Vamos dizer que quem é a criança menor desse grupo? Eu vou dizer que a criança menor. Faz de conta, tá? Você vai pensando aí no nome dos seus colegas ou dos seus primos, tá? Ah, você tem um primo bebezinho. Ele vai ser o menor, não é? Então, essa aqui. Eu vou botar que o meu menor é João. Faz de conta, tá? Aí, então, assim. Tem outra criança que tem, ó, o tamanho de João? Aí, você vai botar aqui, perdão. Não é aqui, é aqui. Você vai colocar aqui, ó, o João. Porque João é o menor, tá? Você vai estar de acordo com o nome das crianças, vendo a altura deles aí, tá? Agora, desses aqui, tem alguma criança que tenha o mesmo tamanho? Eu vou dizer que Davi e Guilherme têm o mesmo tamanho. Então, eu vou botar aqui, ó, Davi, Guilherme, para marcar. Guilherme e Davi. Aqui, ó, mesmo tamanho. Vamos lá. Perdão, Pedro, ó, o menor, tá? Aqui é o menor. Aqui, o mesmo tamanho, mas o tamanho é os iguais. Pronto. Então, você montou o seu gráfico. Essa atividade que a tia vai fazer na sala, vai fazer com os colegas que estão na sala. Mas, como você está aí e a tia está aqui, e eu não consigo ver o seu tamanho certo, é o que você vai fazer. Você vai se basear, você vai fazer um gráfico, uma tabela assim, e você pode se basear, o quê? Fazer esse gráfico de acordo com seus primos, ou seus vizinhos, seu irmão, seus irmãos, você vai se baseando por ele, combinado? Para fazer o seu gráfico. Aí, você vai montando o seu gráfico. Aí, eu tenho aqui, assim, na letra A. Agora, nós vamos responder de acordo com esse gráfico aqui, ó, que tia fez, tá? Então, eu vou botar aqui. Deixa eu ver... Falta Pedro, né? Pedro, eu vou botar Pedro aqui. Pedro aqui, tá? Ele, Pedro, ele vai ter altura diferente. Vou botar aqui, Pedro, altura diferente. Pronto. Certo? Vamos lá. Aí, eu tenho aqui para responder essa letra A. Tá vendo? Tem assim, ó. Quem é a maior criança? No meu gráfico, quem é a maior criança? Eu botei que a maior criança era Arthur e Juan. Então, são as maiores, né? Então, tá? Arthur. E botei Juan. Letra B. Então, de acordo com o gráfico que você vai fazendo, você vai criando, tá? Vamos lá. Quem é a menor criança? Menor. Quem é o que? Toquei em João. Então, aqui vai ser o João. Você, em vez de marcar X, você pode pintar a cor. Pode pintar. Também é usar uma cor para ser maior. Outra cor para ser menor. Pode marcar X, bolinha. Você vai fazer, certo? Letra C. Existe criança da mesma altura? Quais são? Juan. Vou botar aqui, ó. Arthur e Juan. Eles são os maiores e têm o mesmo tamanho, tá? Quantas crianças têm a mesma altura? Duas. Que são justamente Arthur e Juan. Então, eu vou colocar o número 2. Certo? Aí, a letra E. Quantas crianças têm alturas diferentes? Quem é que tem altura diferente? É o Pedro. Então, eu só tenho uma. Então, vai ser 1. E aí, eu fiz o meu gráfico, tá vendo? Então, eu botei o nome do coleguinha. Arthur, Davi, Pedro, João, Guilherme e Juan. Aí, eu fui marcando o X para os maiores, tá vendo? Eu botei aqui, maiores. Menor, eu botei o quê? Uma setinha, que é o João. Mesmo tamanho, eu botei 2, tá vendo? E altura diferente. Não, que erro aqui. Não é o Arthur, não. Letra C. Qual a mesma altura? Não é Arthur, eles são os maiores. Olha aqui quem é a mesma altura. Desculpa aí. Ó. É o Davi e o Guilherme. Perdão. Davi. E Guilherme. Ele, sim. Era só essa questão, tá? Quando eu olhei aqui, ó. Mesmo tamanho, ó. Aqui, ó. Guilherme e Davi. Certo? O resto tá tudo ok. E aí, nós montamos o gráfico. Você pode fazer o gráfico baseado nesse de tia, ou você pode usar quem? O primo, o irmão, a... Pra fazer o menor, você vai botando o nome das pessoas, tá? Os seus coleguinhas aí perto da sua casa. Você pode criar o seu gráfico. Certo? Pronto. E aqui, que essa questão aqui, ela vai estar aqui, ó. Essa aqui, tá? Que é a questão 6, da página 7. Pronto. Pausei. Nós vamos agora para a página 8. A última tarefinha de classe de hoje, certo? Apaguei. Pausa aí, que tem que apagar. Mas, já sabe, né? Quando você pausa, aí termina a sua tarefa, depois você bota o vídeo para seguir. Combinado? Agora, você vai ver... Ó, a página 8. A página 8 é essa aqui, ó. Tá vendo? Que tem essas bicicletinhas. Que tem assim, ó. Responda as perguntas abaixo. Qual é a bicicleta de quadro mais grosso? Quadro é essa parte aqui, tá vendo? Que tem a azulzinha e a verde. Tem duas bicicletas. E essa daqui é a questão 7. Aí você bota aí, classe. Só em cima, classe, tá? Porque é o que nós estamos fazendo agora. Qual é? É a bicicleta verde que tem o quadro mais grosso? É a bicicleta verde ou é a azul? Olha bem para ela. Qual é? É a azul, não é? Então, certo aí, ó. É a bicicleta azul. Ela tem um quadro mais grosso, tá? Aí eu venho para a questão 8. E espero você fazer um pouquinho. É a bicicleta azul que tem o quadro mais grosso. Eu vou saber que o quadro é essa partezinha aqui, ó. Certo? A questão 8 tem assim, ó. Qual é a cor da caneta mais fina? Eu tenho duas canetas. Eu tenho a caneta vermelha e tenho a laranja. Qual é a mais fina? Ó, a questão 7, eu queria saber qual era a bicicleta que tem o quadro mais grosso. Já a questão 8, eu quero saber qual é a caneta que tem. A cor da caneta que tem, que é mais fina. Então, qual é a vermelha? A laranja, ela é bem mais grossa. Então, eu boto lá, ó, vermelha. Vou para a questão 9. Então, na questão 7, eu queria saber a bicicleta com o quadro mais grosso, que é a azul. Na questão 8, eu tenho duas canetas, uma laranja e uma vermelha. E eu quero saber qual é a cor da caneta que tem, que é a mais fina. Que no caso aqui, no nosso caso, é a vermelha. Tá vendo aqui no nosso livro? Aí eu tenho aqui, ó. Qual é a rua mais larga? Mas eu tenho duas ruas. Lembra daquela rua da escola que a tia fez? Pronto, é bem parecida aí, ó. Eu tenho duas ruas, tá vendo? Doze caminhos. Qual é a mais estreita e qual é a mais larga? E aí, como é que eu vou identificar? Você tá vendo que tem uma aqui, ó, tem a árvore, a outra só tem casa, tá vendo? Então, como elas são bem parecidas, não é? Para me identificar, eu vou... Então, qual é a que tem a mais larga? É a que tem árvore? Ou é a que não tem árvore? A questão 9. Aí, ó, é a rua com árvore. Por quê? Ó, essa daqui, ela não tem árvore, tá vendo? Ó, essa daqui, ela tem duas árvores aqui, ó. Duas não, três árvores. Então, ó, é a que tem o caminho mais larga, a rua mais larga, é a rua que tem árvores, certo? Aí, eu vou para a última questão, que é a questão 10. Tá dando para fazer? Tá dando para fazer? Aqui, tá falando bem, tá fazendo bem assim, tá? E sempre que eu for apagar, quando você é pausa, você pausa o vídeo. Porque você termina, faz a sua correção, vê se fecha o direitinho e depois você bota o vídeo para seguir, tá? A última é assim, a questão 10. Qual é o vaso mais estreito? Eu tenho dois vasos, tá vendo? Um com três flores e um que só tem uma flor. Qual é o mais estreito? É esse ou é esse? Aí, você vai dar. O vaso é o vaso que só tem uma flor. Tá pequeno? Deixa eu acrescentar ele mais um pouquinho, tá? Aqui, eu tô achando ele pequeno para você ver. Vou botar a mesma coisa, mas não se preocupe. É o vaso que só tem uma flor. Ficou melhor agora, não ficou para você ver? Pronto. Deixa eu acrescentar isso também, tá? Vou botar de novo, não se preocupe não. É a rua com árvores. Pronto. Vou botar de novo. Ficou melhor para você ver, não ficou? Não ficou tão pequenininho. Então, nessa página, nós trabalhamos o quê? Mais grosso, mais fino, mais largo e mais estreito. Não foi isso? Que nessa atividade, nós trabalhamos com o quê? Noção de quê? De grandeza. Pronto. Enquanto você faz aí, eu vou explicar a questão 9, que é aqui. Nessa daqui, na questão 9, você vai botar, ó, casa. E a data, que nem hoje, 23 de 2 de 2021. É na página 9, que é essa aqui. Que tem assim, ó, 11. Envolva com uma linha os desenhos iguais ao da esquerda. Ó, você vai observar esses desenhos aqui, que tá, tá vendo? E você vai circular aquele que é igual a eles, tá? Então, eu tenho uma folha, uma folha, um trevo e outra folha. Embaixo, eu tenho um barquinho, eu tenho um barco à vela, tá vendo? Você vai circular. Aí, onde tá esse barco? A terceira, eu tenho uma pipa. Onde é que você vai encontrar? Ó, no primeiro, eu tenho diferentes folhas, tá vendo? Tenho folhas. Na segunda, eu tenho diferentes barquinhos. Na terceira, eu tenho pipas, diferentes pipas. Eu só vou circular igual a essa, que tá em destaque. Aí, na quarta, eu tenho vários brinquedos. Mas, eu só vou circular aquela que tem uma bola igual a essa. E, na última linha, que é a quinta linha, eu tenho vários peixinhos. Qual desses peixinhos dessa linha é igual a esse? Você vai circular, certo? Aí, a questão 12. Tem assim, ó, marque uma cruz, porque é diferente. Na primeira linha, eu tenho várias latinhas. Qual dessas latinhas aí da primeira linha é diferente? Você vai marcar um X. Na segunda linha, eu tenho várias flores, tá vendo? Você vai fazer um X na flor diferente. E, na última linha, eu tenho o quê? Várias maçãs. E eu tenho uma fruta aí que é diferente, que é uma laranja. Então, você vai marcar uma cruz no objeto, naquilo que é diferente, tá? No caso aí, essa fruta. Ó, e hoje, nossa aulinha de matemática, faz-se só a página 9. Não esqueçam, página 9, casa, data. Porque é aquela terapia que você vai fazer no horário depois, diferenciado, tá? Lógico, se você quiser fazer agora, você pode. Mas, você pode fazer também, descansar um pouquinho e fazer depois. E aí, nossa história aqui de hoje foi sobre o quê? Noções de grandeza. E nós trabalhamos com o quê? Mais alto, mais baixo, mais fino, mais largo, mais estreito, mais grosso. Não foi isso que a gente viu? Ótimo. Diferente. Igual. Certo? Aí, tivemos essas páginas que a tia fez com vocês. Tivemos a tarefinha que é pra casa, que é a página 9, que tá aqui na nossa agendinha, certo? E nossa aulinha de matemática, ela vai ficando por aqui. Nós voltamos daqui a pouco com a aula de história. Então, o que é que você vai fazer? Você vai no banheirinho, depois lava as mãozinhas, vai na cozinha, toma uma aguinha, come um biscoitinho, come uma frutinha, toma um suco e volta pra aula de história, tá? Beijo. Espero você daqui a pouco. Tchau. Tchau.